O município de Batatais foi escolhido pelo Instituto Butantan para integrar o projeto Isolamento Inteligente, que tem como objetivo rastrear casos positivos da Covid-19 e aplicar uma estratégia de combate à pandemia por meio do isolamento dos pacientes confirmados. Na tarde desta sexta-feira, dia 11 de junho, o presidente do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas, esteve em Batatais em reunião com a classe empresarial, representantes do sindicato, associação comercial e discutiram ações de adesão ao aplicativo empresarial. É extremamente positiva, é uma aceitação muito grande, é um entendimento da importância e sai daqui muito animado. Acho que os líderes empresariais são um segmento importantíssimo do município, como outros segmentos também, que também estão se mobilizando. Eu acho que foi uma reunião muito produtiva com a CE e eu acho que o mesmo tipo de reunião pode ser feito com outras lideranças, lideranças religiosas, as lideranças sociais das comunidades, etc. Nós estamos aí exatamente para trabalhar com o conjunto da sociedade. O Claretiano Centro Universitário será a primeira empresa a utilizar o aplicativo. Desde a primeira reunião que fizemos, na sexta-feira que sucedeu o feriado, já houve uma mobilização grande por parte da direção, dos funcionários, todo mundo correndo para baixar o aplicativo. Inclusive, nós percebemos, até nos números que nós recebemos da Secretaria Municipal de Saúde, o reflexo dessa adesão dos colaboradores. Eu acho que isso tem sido essencial para que a empresa consiga se organizar em relação ao controle da pandemia. E não só na questão da adesão, como outras frentes de trabalho que o Claretiano tem apoiado, na área da saúde, enquanto processo de vacinação, enquanto processo de testagem dos munícipes. E agora com essa frente de estímulo à população a baixar o aplicativo também. Então, o Claretiano está tentando, de múltiplas formas, aderir e fazer com que a população batataense entenda esta mensagem, a importância que é este aplicativo para que a cidade consiga controlar por força da inteligência, por força de tudo que há de mais moderno e atual em termos de ciência em relação à pandemia. Foi produtiva a reunião hoje com o Sr. Dimas? Sem dúvida, porque nós alinhamos algumas questões com respeito às diretrizes e como também às ações que a gente deve tomar para a implantação desse software junto às empresas. Saímos daí já com algumas coisas definidas e a partir da semana que vem também com a ideia da criação de um comitê onde a gente possa estar ajudando no gerenciamento todo esse sistema. E as empresas, de uma maneira geral, a classe empresarial, se colocam à disposição desse trabalho porque é muito importante para a gente cumprir as metas e fazer com que realmente esse estudo, essa pesquisa, traga resultados importantes nas decisões de políticas públicas. Queria aqui, em nome de todos os trabalhadores de metalúrgica, agradecer ao Butantan pela essa disponibilidade para a nossa cidade. A gente agora vai arregaçar as mangas, fazer um isolamento inteligente e ajudar a combater esse vírus que tem dizimado muitas famílias aqui, principalmente aqui na nossa cidade. O senhor acredita na adesão das empresas? Acredito na adesão das empresas, acredito na adesão da população em geral, porque é a única forma de a gente conter o vírus. Não dá para fazer lockdown mais. Se a gente quiser não fazer lockdown, a gente vai precisar fazer o isolamento inteligente e aí está aí uma possibilidade que o Butantan trouxe para nós. Isso já é usado, por exemplo, lá no Butantan, isso já é usado. Esse sistema empresarial, obviamente que ele depende dos empresários, ele depende dos recursos humanos da empresa. Enquanto poder público, enquanto área pública, nós não temos nenhuma ascendência. Mas os empresários podem usar o sistema para administrar o risco em seus funcionários. E com isso contribui para o controle da pandemia, porque os dados, no fundo, são encaminhados para o mesmo sistema de controle. Então, nós esperamos que haja adesão do sindicato, da associação comercial, industrial e dos empresários, que consigam entender a importância do momento e a importância do uso do aplicativo. A gente sai daqui bastante otimista, a gente percebe uma manifestação muito grande do setor empresarial do nosso município, principalmente da parte industrial, querendo ajudar o município e a gente vencer o vírus, derrotar a pandemia. Estamos começando muito bem, agora nós temos que ter a adesão da população e começar a usar de fato o aplicativo, isso é um grande desafio. E também nesta sexta-feira, influenciadores digitais de Batatais gravaram vários vídeos ressaltando a importância da utilização deste aplicativo. Olá pessoal, vocês sabiam que Batatais foi escolhida para participar do isolamento inteligente do Instituto Butantan? O Instituto Butantan criou uma ferramenta incrível para ajudar no controle da pandemia aqui no Brasil. É o aplicativo Tainá, Global Heart Monitor. Eu baixei esse app e consigo ter os resultados dos meus exames de Covid-19. Temos informações de como está a pandemia na cidade, inclusive ele me indica se caso eu estiver próximo de alguém que esteja testado positivo. Eu fico sabendo se estive próximo de alguém que teve a doença. Aí eu redobro os meus cuidados até saber se fui contaminado ou não. Quanto mais pessoas usarem o aplicativo, melhor vai ser para todo mundo. Assim o mapa de risco vai ficar mais completo e ajudar as pessoas da cidade. Participe e faça a sua parte. Juntos vamos conseguir superar a pandemia. O isolamento inteligente. Quem tem Covid fica isolado, quem não tem fica protegido. Com a sua ajuda, a nossa cidade pode virar exemplo para o Brasil e para o mundo. Poda participar do isolamento inteligente? É só baixar o aplicativo Tainá, GHM, de qualquer celular e começar a atualizar suas informações. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio Claretiano FM.